O estéreo tá com zono, mano. Aí, ó, o estéreo tá aqui, ó. Ô, louco, assim? Por que eu tô numa música de logo? Pô, deve estar aberto aí, né? Ah, não, não, não. É a música nova do ônibus. Ah, é do ônibus, é. Todo mundo boa com essa porra. Tem cara caindo já na frente ali. Ah, tem cara caindo bem antes mesmo. Toda árvore de natal tem dois ou três baús, tá, galera? Toda árvore de natal. Toda árvore é rega? Porque esses dias eu fiquei com medo de cair num T. Não, toda árvore. Pelo menos todas que eu caí até agora na zona de natal tem dois ou três. Essa aqui tem, hein? Essa tem, vocês estão em dois, hein? Caraca, caiu muita gente na casa. Vai do outro lado, vai do outro lado. Meu Deus, tem muita gente aqui já. Tomara que é arma, tomara que é arma, tomara que é arma. Não tem arma. Pai, tem ideia aí. Vamos lá, estéreo, vamos lá, estéreo. Nos cara, nos cara, não vai sozinho, não. Ah, mas tem um cara ali no seu zero, mano. Foda-se ele, vamos salvar o nosso time. Tem cara no W, tem cara no W. Vocês estão com arma? Eu estou, eu estou. Eu achei a pistola com a coladinha, mano. Ó, tem arma aqui, tem arma aqui, tem arma aqui. Não me dá, fica mais assim. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Caralho, eles falam merda, hein? Vem, Neofax, Neofax, foca no pai. Vamos todo mundo no pai, cadê o pai? Estão aqui, estão aqui, estão aqui em cima, aqui em cima da casa. Ah, nice, nice. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão dentro da casa, cuidado, cuidado. Tá aqui, ó, o pau tá comendo aqui, ó. Embaixo de cima, embaixo de cima. Parece que é embaixo. Boa, mataram? Matou? Opa, 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 opa. Pisadinha, risadinha aquele, lança a granada, lança a granada. Alguém tá atacando a gente aqui. Encarando o seu zero. Sai por trás da casa. Opa, da onde, da onde tá vindo? Ô, louco, da onde tá vindo isso? Ali, ó, desacelera, desacelera, desacelera. Tá por fora, tá colado na casa, ali, ó, correndo. He's dead. Ah, em cima da casa, em cima da casa. Para de errar, tiro, fudido. Cadê, cadê, cadê? Ah, ah, deitei. Boa. Tô muito merda. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou pegar aquela... O que que tá acontecendo? Boa, analisei. Eu tenho a M-Coisa ali, pega lá, a M-Coisa. Pode pegar, pode pegar. Eu tenho a M-Coisa aqui também. Vou dropar porque ela é cinza. Dropei aqui a M-Coisa. Tá, eu vou pegar assim. Ô, Yona, já teve três vitórias hoje aí, você nem pra vir carregar nós, seu desumilde. Deixa eu me curar nessa porra aqui porque o bagulho tá louco. Deixa ele, tô sabendo das histórias dele aí, vou explorar. Galera, comprar esses trajes melhora alguma coisa, melhora a sua aparência. Mas só isso mesmo. Esse que o Patif tá usando é meio ruim, mano. Ah, para, é lendário. Tu tá cheio de inveja aí. Não, é inveja, mano. Tua bunda tá muito grande, velho. Mas ela rebate bala, tio. Se você tirar na bunda... Se você não consegue fazer o game sem dar uma peladinha, né, cara? Os caras tem que dar uma peladinha nos games, velho. Ah, tem que ter, tem que ter, porra. Overwatch também, mano. Os caras não se aguentam, mano. Cara, não. Vamos fazer, vamos pelar. Tem que dar uma gostosice, tem que dar uma gostosice. É, é, é. Tá, irmão. É para pegar o público, né, mano? É, exatamente. Ah, eu acho que eu tô jogando por quê? Porque o jogo é legal? Galera, eu preciso de bala de... De lança-granada. Se alguém tiver, é nóis. Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tô com aquele... Tem, ainda não. Aquela risadinha. Vamos lá com o Sterling lá, o Sterling. Ah, o Nafax tá comigo, beleza. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Horrível, horrível, horrível. O cara tá de 12. Tá onde, tá onde, tá onde? Não tô vendo. Matou? Já morreu, caiu o Federno, caiu o Federno. Caraca, bicho. Era o último do squad deles. É, maluco snipando de 12. Que cena ridícula. Pô, meu parça, velho. Só volto a colocar o 8x na 12, Nafax. É que eu não tenho 8x aqui, por favor. O que que essa porra desse... Desse bagulho faz agora? Esse repelente aqui, verde. É... Bomba de gás. Smoke. Repelente. Se parece o repelente, meu. Caraca, os caras... Os caras mó tri-hard já vão rushando mesmo. Cadê o esterinho? O esterinho ficou pra trás. Sério, é solo place? Não, eu tava pegando um baú aqui. Vou ver que é um baú. Pra trás do som, filho. Isso mesmo. Nem música. Não sei se sair do buraco agora. Depois que entra, a gente sai mesmo. É, realmente... Temos exemplos. Eu tô fudido. O granete! Ficou um M4 verde aqui. Ô, louco. Aí foi humilde, hein? Tem um baú aqui, cara. Aê, moleque. Aê, pai. O Chacal falou que esse foi o número 1, hein? O Chacal? Acabou de falar. Beijo, Chacal. I love you. Opa, Chif. Já que você tocou nisso, mano, eu esqueci de um cara. Ele vai me matar. Eita, que cuzão! Quem que é? Não, não, não. O cara é muito importante. É o maior narrador de CSGO do Brasil. O Skyzão. Mano um salve pra ele. O Skyzão? Ô, louco aí. Salve o Skyzão. Vamos junto, parça. Caraca. Tem baú dourado aqui onde eu tô, hein? Eu acho que tinha um baú dourado. Ô, ó esse pai. Full Zalotinho. Que isso? É aquela... Aquela paradinha. Caraca, a gente não achou ninguém, só aqueles caras. Nada, nada. Tá tristeza. Pera aí, o Stereo tá longe. Vamos buscar o Stereo. Vem cá. Fui atrás do baú e não consegui... Ô, sério, qual que é o nome daquela parada assim? Tipo, simulador mesmo, pá? Do carro de corrida que você usa pra fazer os vídeos? É, é um simuladorzinho que mexe. É... Glauberson. Glauberson. Eu apelidei... Caraca, um simuladorzinho. Humilde, menino. Ó o Partido vai morrer. Vou não, vou não. O pau tá comendo ali pro 300, hein? Sério? Tô vendo, ó. Tem uns caras construindo base ali no NW. Eles tão trocando com outro time. 300 ali, vambora? Ó, tô vendo os caras tudo por aqui, ó. Dó do morro. 300, 300. Cadê os... É, espera eles se matarem ali, ó. Se mataram, se mataram. Tirou, tirou, mata. Pô, você tá aqui arrombado. Eu gastei tiro pra caralho. Tô ruxando, tô ruxando, tô ruxando. Também tô, também tô. Ele tá construindo a base lá ainda. Eu tô com o nosso granado. Tô ruxando. O nosso granado, cuidado. Cuidado. Cuidado, galera. Boa, boa, pai. Boa, pai. Jogar granado. Cuidado, granado. Ih, jogaram granada de fumaça aqui. Eu joguei. Tá aqui, Pati. Tá aqui em cima, em cima, Pati. W, W, W. Em cima onde? Eu tô em cima da casa aqui. Não tô vendo esse pedido. Matei, matei, matei. Matei atirando ainda, ai, ai. Tem mais, tem mais. Matei, matei, matei. Boa. Aí, que eu fedendo, sério. Dá uma recuada aí que eu te levanto já. Eu fudei ali, eu fudei ali. Então, eu vou luteando, eu vou luteando. O cara puxou uma 12 e me deu uma só, véi. Ó, tem um Mi-4 aqui, ó. Mi-4 verde. Duas Mi-4 verde aqui. Boa. Caralho, pai constrói um cubo da salvação ali. Segundos. Salva o esteirinho, mano, pô. Eita. Justo, véi. Tem uma arma aí pros parcer, aí, galera. Tem Mi-4 verde lá dentro da casa, lá. Oi, eu quero, hein. Tem uma pistola. Ah, tem uma 12 verde. Caralho, aqui que o cara me matou. Ah, meu Deus, cara. Não dá de baixo, pai. Dá de baixo? Tá aqui, ó, de onde eu tô. Ah, achei, achei. Ô, louco, vários itens ali com o estádio. Valeu, Nafax, você jogou muito. O Diniz vai abrir live essa semana, claro. Tem mais uma M4 aqui dentro, galera. Eu tô nice, eu tô nice, tô nice aqui. Suavíssimo. Vou pegar outro pra mim aqui. Eu tô sem escudo e sem miado, mas... Dá pra levar. Eu tenho, eu tenho kit full aqui. Ó, tem um bandagem aqui, ó. Ah, não precisa não, não precisa não. Kit full não precisa não. Não, guarda aí, guarda aí. Opa, 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 atirando. Ali aí, cima da casa, cima da casa. Caraca, cima da casa, galera. Ô, tem embaixo também. Ai, mano, esses caras com escudo, que esfudido. Pegaram embaixo, pegaram embaixo. Cara, caiu. Peguei embaixo, embaixo. Caiu, caiu. Tô indo pra cima, tô indo pra cima. Eu tô entrando pra pegar o de cima também. O de cima sumiu, 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 sumiu. Deixa eu, deixa eu. Traz o Nafax, traz o Nafax. Derrupei. Emocionei, velho. Como é que tá de loot aí, essas porra? Nossa, ele pegou o de fundo, velho. Agora eu quero aquele kit full. Agora eu quero aquele kit full. Aqui, dropei, dropei aqui, ó. Nossa, peguei uma SCAR aqui. Aqui dentro, aqui dentro. Ô, louco, Nafax, pegou a SCAR pra ganhar, hein. Ô, a gente fez embora, mano. Peguei, 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 pai. Vambora? Ah, me trolou. Derrubei ele, pô. Ah, pô, não era pra construir do teu lado. Atrás, atrás. No W, no W. Granada, 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 granada. Granada. Cadê que a granada meia voltou? Ih, voltou. Cuidado, cuidado, cuidado com a risadinha. Boa, matei, morreu. Morreu? Matei com a risadinha, né? Caiu o federno? Caiu o federno. Olha, tem mais. Ih, ó, tem mais tiro, tem mais tiro. Tem mais, tem mais, tem mais. Montanha, montanha. Dó da montanha. Cê é louco. Parece que a kit full aqui, tô precisando. Tô de bazuca aqui. Vambora. Ih, o choque, cruzão. Meu Deus. Vambora, 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 vambora. Tá longe, vambora, vambora. Socorre, 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 galera. Corre no peco, quebra no peco, quebra árvore, quebra qualquer coisa. Vambora, 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 vambora. Ih, vai dar merda. Vai não, vai não, vai não. Vai, vai, vai que dá, vai que dá. Tamo perto, deu pra ver já. Bora, time. Caraca, tem que achar azulzinho. Se a gente achar azulzinho, mano, é GG. Alguém precisa de bala média? Não, eu tô... Ai, ai, mua. Vambora, para não. Os caras são ruins, os caras são ruins. Tamo atirando só pra assustar. Tamo do N, tamo do N, tamo do N e dano sniper. Em cima da fábrica, em cima da fábrica. Horrível. Olha, que horroroso. Ah, não, tem um atrás dos containers aqui. Tá, isso é isso. Tá, atrás dos containers. É, é, é. Vai horroroso também. Errou. Agora, agora é fatiar no mato aqui. Ah, tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda. Tá, atrás dos containers, ainda na rampa. Se consegue dar cover, eles estão tirando em mim, mano. Vem, vem, vem. Tá aqui em cima de mim. Tem um monte pra ti, tem um monte pra ti. Ah, morri, 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 morri. Vai embora, vai embora, vai embora. Mentira. Se preocupa não, se preocupa não. Pode ir, pode ir, pode ir. Boa, boa, garoto. Só vem, só vem. Tem dois na fábrica. Vai, sério. Ele tá aqui comigo. Tá eu e o cadáver aqui juntos. Vai, galera, vai, vai, rush, rush. Eu salvo o padido. Pegando. O Faxo, você é responsável por me salvar, no Faxo. Ah, caralho, ele tá aí, tá aí, tá aí, pai, aí. Tá vindo, vai, pai. Não, ajuda o pai, ajuda o pai, em cima do pai. Mais um. Em cima do pai, em cima do pai. Mais um. Aqui, aqui, do meu lado, aqui no Faxo, vai. O meu Faxo me matou, cara. Não, está aí, me levantando, está aí, está aí, me levantando, está aí. Está aí, está aí, está aí, está aí. Está aí, está aí, está aí, está aí. Vem pra cá, vem pra cá, que dá pinz lá. Em cima da fábrica, em cima da fábrica, burro. Me levanta, filha da puta. Levanta, levanta, partiu, vai morrer. Levanta rápido. O Nofaxo me matou, velho. Cara, foi emoção, foi emoção, emocionou. O Nofaxo muito emocionado, tipo. Olha, eu levanto ele, ele me mata, galera, que ingrato. Não, não vem não, porque eu tirei a 12 para compensar. A 12 não, 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 não. Olha os caras lá em cima. Vocês são péssimo, mano. O Nofaxo é ruim, não, não. Eu sou ruim pra caralho, velho. Nunca, nunca eu falei que não. Ele chegou e me deu uma dosada na cara. Está em cima da fábrica lá, está aí. Está em sniper. Ô, Patiê, você vai beber alguma coisa aí, dá um toque. Liberar o quê? Liberar a vaga, ganhei o aviso. Demorou, mano. Ô, pode jogar na minha, Drizzy. Não, mano. Ó, pô, o pai sendo miúde. Está pegando nós, velho, é? Caraca. Bazuca. Tá, agora vamos ver, garotinhas. Olha lá, esse morro. Quem morreu? O pai. Galera, você está pra direita, vocês podem correr na negativa que vai. Negativa de cá. Embaixo, embaixo, embaixo. Não. Fuck. Estão fugindo da fábrica. Traz o caminhão lá, dá pra pegar. Opa, um está deitado. Nossa, ligou o hack. Isso aí foi muito mentira. Ah, desviou. Corno. Volta só um, volta só um, galera. Olha aí, o choque. Estou indo pra cima dessa arrombada aí. Eu estou levando tiro de outro lado. Ah, estou vendo. Ou não. Para a direita, para a direita, galera. Você tem que ir para a direita. Você tem que ir para a direita. Você tem que ir para a direita. Está fácil, está fácil. Morreu. Matou aquele ali, sério? O de cima, não. Tem um em cima de você, só. O outro que estava deitado, morreu. O outro da esquerda. Ele construiu o patife. Tem um... Olha aí, está vendo aí? Está. Está se hilando aí. Tem cara pra cá. Ah, olha, do meu lado, velho. Que fudido. Nofaxo, pare de Nofaxo. Pare de Nofaxo. Nele ali. Nele, vai nele. Não, fica aí. É, atrás de mim, Nofaxo. Vai, vai, vai. Parei. Aí, boa. E recua, recua. Vamos pegar o negativo, que a parede ele explode. Aqui, Nofaxo. Agora dá para você me salvar. Vem, vem, vem. Dá cover, Steve. O que deu maluco que estava aqui? Ah, está à frente. Está vindo choque, cara. Já tem, já tem ele já. Já tem, já tem. Está na safe. Boa, boa, boa. Estou na safe. Tem pote de pique, Liso Azulzinho? Não. Eu tenho um... Mandar, se quiser. Não, eu tenho full. Tenho kit full. Kit full eu tenho. Estou rodando aqui. Caraca, vocês. Três mais... Três menos doze. Nove. Três menos doze. Nove. Menina, menina. Menina foi de um 824. Matemática, mano. Meu sogro... Meu sogro é professor de matemática. Aí é orgulho, hein. Tem que chamar. É castigo, moleque. É castigo. Quem está vindo comigo aqui? Moleque, tem uma base aqui do lado. Tem uma base aqui do lado, tio. Que você está maluco. É o forte Launderdale. Deu. Deuли. Na arvore, na arvore, na態que. Na arvore na faxar. Qual árvore? Cadê a partida que esta tirando? Tira, tira, tem. Boa. Boa, boa. Cadê a faca? Tem o cara na minha frente, tem o cara na minha frente, tá ali ó, a base atrás de você. Aí ó, aí. Vem vindo, vem vindo Nofax, vem vindo Nofax, vem mais. Não, não, não tô à direita para a Tiff, a base, não tô à direita para a Tiff. Não, não à esquerda, à direita. Atrás de você agora. Aí ó, a base. Fica parado Nofax, fica parado Nofax. Você abaixa, você abaixa, o cara tá de sniper. Tem cura Nofax? É só bandagem. Roda o que tiver aí. O Stereo foi sozinho lá. Não, tô aqui protegendo você. Aí moleque, esse negócio de construir base muito rápido tio, caralho, a minha mente entra num parafuso sem tamanho, né? Mas depois de pegar a cara daí, é GG, mano. Esse é o segredo desse game. Pegou isso, se ele matar, já mata pra caramba. Aí não, aí não. Aí eu tô indo do lado errado aqui, burro. Tem dois airdrop aí pra vocês. Ó, onde o Stereo tá, dá pra construir uma base, galera. É safe. Agora ele veio pra vocês. Agora tá fora safe. Airdrop aí. Pegar essa porra aqui, velho. Vai que tem alguma coisa maneira. Tem dois. Cuidado que os cara pode tá... O Stereo matou. Boa Stereo. Caraca, tem mais um. Não tem outro. Cara, os cara tô com o Stereo, mano. Tô com o Stereo, tô com o Stereo. Matei dois comigo aqui. Nossa, o Stereo tá jogando muito, velho. Deitei dois aqui, deitei dois aqui no airdrop. Faz Stereo, vai. Putz. Eu deitei dois no airdrop, velho. Vai com o Stereo, vai com o Stereo, galera. Vai com o Stereo. Ah, tô levando um tiro do alto do morro. É, é, é. Cudão. É sempre você, acho que o Stereo. Ele subiu. Esmolcou. Eu acho que ele vai me ruxar, velho. Consegue com o Stereo? Consegue com o Stereo? Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Eu tô trocando com outro aqui. Caraca, vocês estão espalhados, galera. Matei mais um. Tô vendo, tô vendo onde ele tá, velho. Ah, tem dois no Stereo. Mata ele aí, mano. Vai, Nofax. É com você. Tem que brilhar, Nofax. Boa, Nofax. Vem aqui, vem aqui agora. Vem aqui agora. Vem aqui, rápido. Constrói, 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 constrói. Ah, tem dois no Stereo. Pode vir, não tá indo. Não tem ninguém que... Patife, consegue chegar lá pra ajudar eles, mano? Vai, não. Só me levanta, mano. É vocês três mais dois. Eu não consigo, eu não tenho uma... Não, não. Só constrói. Só rir dele. Ó, o Patife suicida. Ó o Patife, ali, 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 ó. Tô vendo, tô vendo. Cuidado, se derrubar você daí já era. Se derrubar você daí. Pô, Stereo, Stereo. Como é que troca a trap? Como é que troca a trap? É, botão direito do mouse. Caralho, se eu tivesse... Ô, cuidado, Patife. Sério aí, sério aí. Os caras tão querendo pegar o Patife. Vai subir de novo. Não, Patife. Se derrubar essa escada, você cai no chão. Confia, 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 confia. Ah, ele construiu a parada. Vai, vai embora. Cadê os caras? Cadê os caras? O Patife tá rushando nos caras, mano. O Patife tá rushando sozinho. Caraca, o Patife é muito louco. Não! Ah, não! Tô cercado! Não, 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 não! Não! Tinha um fora! Ah, que fudido! Puta, bom, vai time. Eu confio em vocês. É os dois. É os dois. Ah, mano. Tinha um carro, velho. Tão embaixo, tão embaixo. Exatamente em cima do meu corpo. Ai, derrubaram na fax. Derrubou, só um. Você, Sério. X1. Vai relar, atrás aí. Vai relar aí atrás. Aí atrás, vai relar. Aí! Aí, bot! Aí! Caraca, o Sério jogou muito, velho. Sério jogou o fino do fino do fino! Quantas canas você matou, Sério? Cinco. Caraca, muito. Muito. Todo mundo matou pra caramba. Quanto você matou, Patife? Seis, mano. Caraca, eu também matei seis, mano. Vai aí, matei cinco. Ô, essa última ia ser lindo, viado. Se eu não tivesse errado tudo. Todo mundo matou, velho. Boa, time, porra. Caraca. Caraca. De bola de neve é OP pra caralho, mano. Quem diz que...